Doutora, tomar cápsulas de ácido hialurônico é verdade que pode? Pode, pode tomar, mas assim, o que a gente faz com o ácido hialurônico? Pra que serve o ácido hialurônico? O ácido hialurônico faz parte da nossa matriz extracelular, o que é isso? Então a gente tem líquidos no nosso corpo que funcionam pra hidratação, pra lubrificação, então, por exemplo, nas nossas articulações, né, tem ácido hialurônico pra lubrificar ali, pra não ficar batendo osso com osso, tá? Então, quando a gente pega um ácido hialurônico pra embelezamento, pra preenchimento, a gente tem um ácido hialurônico preso dentro daquele gel, daquela matriz de gel, tá? E eu vou colocar ele num lugar e ele vai ficar paradinho ali, tá? Quando eu tomo um ácido hialurônico, uma cápsula de ácido hialurônico vai cair lá no meu estômago, vou fazer a liberação desse ácido hialurônico, eu não tenho como dizer, ah, vá para o meu rosto, não vá para o meu pé. Normalmente, quando a gente toma a cápsula de ácido hialurônico, ela vai auxiliar um pouquinho nesse negócio que eu falei, de lubrificações, desarticulações. Mas não tem como garantir que ela vai ter um efeito de hidratação na pele, que a pele vai melhorar, que o cabelo vai melhorar. Não tem nada comprovado que isso ajuda. É, ácido hialurônico normalmente ajuda nas articulações, mas de forma bem leve, bem sutil. Se você me perguntar se eu tomaria, acho que não, porque não tem nada científico que prove que isso vale a pena, tá bom? Então, eu vou fazer um efeito de hidratação na pele, que é um efeito de hidratação na pele, que é um efeito de hidratação na pele.